E se cê é DJWF e a menina enlouquece DJWF tá, é a mulher dela Aê, mas respeita Ele tá no toque, é o chave, a irmã dela Aqui na Tiradente as presencinha tá colando É no baile do céu a Dolifan que tá colando E calma bem, cê tá com os dedos Vou te passar o plano, tu vai beber, tu vai fumar E sarra no malandro Ela tá com a maquinha, mas prefere a natural Depois desse bailão, tu quer partir pro litoral Tu escolheu o trecho, e esse que é o plano Tu vai pro litoral, é sete dias, o litorano Litorano, 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 litorano Esse perfume de piranha, fumar, vai tá campeonando E tu sentando e quicando Sentando e quicando Gosta do maloqueiro, gosta de tá com a luz E vem sentando Vem sentando Vem sentando Revolando, é no baile do céu, é no baile do céu Tu vai beber, tu vai fumar, e o beco é um motel É no baile do céu, vem pro baile do céu Vai beber, vai fumar, e o beco é um motel Esse C é o DJ WF, a menina enlouquece Enlouquece, enlouquece, enlouquece DJ WF, é o rei dela É o rei dela Aqui na Tiradente as presencinha tá colando É no baile do céu, a dole funk tá colando E calma, pensa, tá com os gay, vou te passar o plano Tu vai beber, tu vai fumar, e o beco é um malandro Ela tá com maquinha, mas prefere a natural Depois desse bailão, tu repete pro litoral Tu escolheu o trecho, e esse que é o plano Tu vai pro litoral, é sete dias o litorano Litorano, litorano, litor, litor, litorano Esse perfume de piranha, fumar vai tá campeonando E tu sentando e quicando, sentando e quicando Gosta do maloqueiro, gosta de toco na ludra E vem sentando, vem sentando Vem sem, bem sem, bem sem, bem sem, bem sem, bem sem, bem sem, bem, bem sem dano E revolando É no baile do céu, é no baile do céu Tu vai beber, tu vai fumar E o peco é um motel É no baile do céu, vem pro baile do céu Vai beber, vai fumar E o peco é um motel